Alexander, Totosinha Cano, seto de intermediária esquerda, investe a pelota, redonda e bacia no direção de Guga, está ali, garoto, penetrou, visualizou, fuzilou, defendeu o Santos, sobrou, Alexander, o balaço, eu fico doidinho, 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 de cabeça pra baixo. O golaço, golaço, Alex Sander, golaço, flusão, golaço Chocolate de Páscoa do Maracanã Tritura o Flamengo, flusão, é bicampeão, bicampeão, tricolor O menino do Xeréia pronta pra recomeçar Bombardeio do Flamengo, alegria atravessou o mar E ancorou na passarela, é hoje o dia da alegria Faz a festa, torcedor tricolor, clube tantas vezes campeão Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição Vence o Fluminense com o verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil Que maravilha de meu Deus O êxtase perfeito do futebol Cani inverdeu Guga chegou na zona da Grião Bateu forte, Santos salvou Mas ficou pra Alexander Me chuta, me chama que eu vou O balão foi fazer borbulha Jamou com a rede Inapelável para Santos No alto do gol Quando eram decorridos Dezoito minutos de luta da etapa final Agora não concorda jogo livre Flusão tem quatro Um, dois, três, quatro O Flamengo tem nada Alexander Camisa número cinco O Flamengo tem nada 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 Obrigado.